Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Hoje vamos para mais uma receitinha bem fácil, preparada totalmente no liquidificador, gente. Que dá para você lanchar ou para você vender também. É dia de fazer essas empadinhas de liquidificador. Olha que coisa linda que fica. Além de ficar lindas, ficam cheirosas e deliciosíssimas. No decorrer do vídeo, lembre de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, se não faz parte da família da Tata e também marca o sininho para receber as notificações de receitinhas fáceis, gostosas e saborosas igual a essa. Agora vamos para o passo a passo dessas empadinhas de hoje? Então a gente começa a colocar aqui no liquidificador primeiramente os líquidos. Aí aqui eu vou colocar uma xícara de 240 ml de óleo. Pode ser manteiga derretida também, gente. Uma xícara de leite. A medida da xícara que eu estou usando então é 240 ml hoje aqui, hein. Três ovos. Vou dar uma batidinha. Vou acrescentar uma colher de sobremesa de sal. Uma xícara de requeijão cremoso. Tem como ficar ruim não, tem gente? Olha só essa massa que maravilhosa que é. Vou bater novamente até ficar homogêneo. E agora eu acrescento três xícaras de farinha de trigo sem fermento aos poucos. Então eu coloco um pouco. Bato. A massa fica bem consistente, ó. Por conta do requeijão cremoso. Aí aqui nesse caso, se você quiser adicionar mais um pouquinho de leite, pode. Ou se você quiser misturar a farinha com uma colher ou com o fuê aqui no liquidificador, que é o meu caso, que eu não vou forçar mais meu liquidificador, que eu achei que pesou demais. Eu vou colocar e misturar aqui com o fuê. Deixa eu tirar aqui. Aí eu vou misturando aqui até incorporar a farinha na minha massa. Pode transferir de tigela também, se achar melhor. Mas aqui vai dar certinho. Então mistura até ficar lisinho novamente. Ela é uma massa mais consistente mesmo. Pra não ser empadinha. Ó, ficou lisinha. Experimenta o sabor. Tá bom de sal. Tá com gostinho do requeijão na massa, gente. Muito bom. Aí aqui agora eu tenho forminhas. Pra empada, eu coloco um pouco da nossa massa. Pro recheio eu vou estar utilizando o frango. Tenho aqui 250 gramas de frango cozido, desfiado e temperado. E um pouquinho de requeijão cremoso também. Então aí eu venho aqui, pego um pouquinho do meu recheio. Coloco aqui por cima. Pode fazer com carne, com bacalhau, carne seca, carne moída. O recheio, você coloca o da sua preferência. Vou complementar com um pouquinho de requeijão. Pra dar um saborzinho a mais. E aí a gente vem e complementa com o restante da massa pra cobrir a nossa empada. Veja assim, ó. Depois você espalha com a colher, porque senão pode vazar na sua forminha. Eu acho que eu coloquei muita massa embaixo nessa. E em cima vai ficar só com a capinha. Mas é isso mesmo. Mas aí a dosagem você vai escolhendo aí na hora de colocar nas suas forminhas, gente. A outra eu já vou colocar uma quantidade menor de massa embaixo. Vem aqui com o papelzinho em toalha e você tira o excesso aqui, ó. Pra quando estiver assando essa parte mais fininha não assar e você achar que sua empada tá queimando. Ela pode ressecar mais rápido porque tá fininha demais. Então você tira esse excesso. Então olha só. Minhas empadinhas estão aqui prontas, ó. Eu fiz 2, 4, 6, com 12, 18 empadinhas. Ó, na de silicone a gente tem que colocar uma forminha, porque senão elas ficam molhadas e não dá pra ficar lá no forno. E ainda sobrou esse monte de massa aqui. E recheio também. Bem, então como eu só tenho essas forminhas, eu vou levar essas pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 20, 25 minutinhos. Até você notar que suas empadas estão assadinhas. Depois vou desocupar a forma e fazer com o restante da massa. Não vou estragar essa massa não. Então ela pode ficar esperando aqui do lado de fora normalmente enquanto essas aqui assa. Mas se você tiver aquela forma que é um monte de uma vez, aí já vai fazer de uma vez só. E como o forno já vai estar bem quente depois que essas aqui saírem, as próximas vão assar super rápido. Então voltamos já, hein? Gente, olha que coisa linda que fica essas empadinhas. Olha isso. Agora aqui eu vou continuar enchendo com o restante da massa que sobrou. E volto já já com o resultado da quantidade de quantas empadinhas renderam essa quantidade de massa. Mostrar aqui pra vocês, ó. Tá soltinha. Ó. Ui, tá quente. Super assadinha, gente. Que coisa linda o cheiro. Vou falar com vocês. O cheiro tá maravilhoso. E a massa, então, que show de bola aqui. É essa receitinha aqui bem prática, fácil. E dá pra ganhar um din-din, além de lanchar gostoso, hein? E olha só que charme que ficam essas empadinhas. Agora eu vou pegar da sequência que assou primeiro. Dá mais friazinha. E vou abrir aqui pra gente ver. Eu não sei se essa tá com o requeijão por dentro. Ai, que maravilha. Uau. Agora é hora de experimentar. Mas antes de experimentar, deixa eu dar uma dicasinha. Aqui, ó, pra ficar douradinha desse jeito, o que aconteceu? Como a massa é mole, né? Não dá pra gente pincelar uma gema enquanto tá crua. Quando elas já estavam firmes lá no forno, eu puxei a forma. E aí eu pincelei o ovo e deu essa douradinha aqui. Porque se a gente deixar ela assar, 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 até esperar ficar douradinha desse jeito, vai demorar muito tempo e talvez a parte de baixo comece a queimar. Então eu puxei a forma, pincelei o ovo. Depois estava firme, olha só. Aí dourou rapidinho. Agora sim, podemos degustar essa maravilha aqui hoje, hein? Vou pegar uma pimentinha. Gente, que coisa boa é essa aqui? Maravilhosa. Façam porque fica tudo de bom mesmo. Ah, a quantidade que rendeu, rendeu 25 unidades. Olha só, rendeu bastante com o tamanho dessas pra venda mesmo. Pra vender a 2, 3 reais. Se for vender aí, ou se for fazer tamanho fecha pequenininho, vai render mais de 100. Tem um rendimento muito bom. Bom, então espero que tenham gostado dessa receitinha maravilhosa de hoje. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal se ainda não faz parte da nossa família. E também não esqueça de marcar o sininho, viu? Pra receber notificações de receitas maravilhosas e do Aécio. Agora eu vou ficar por aqui lanchando e me deliciando até acabar. Porque isso aqui ficou bom demais. Tchau. 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 Tchau.